Boa tarde! No último programa da série Empreendedores, nós iremos mostrar como a criatividade e a inovação fazem parte do espírito empreendedor e são fundamentais para o sucesso de qualquer negócio. Hoje você irá conhecer mais um casal de sucesso, Ciro e Melissa, criadores da marca Junco. Hoje nós vamos curtir um ambiente muito fashion, um ambiente bonito, de moda, jovem, para jovens senhoras, para quem realmente é antenado e precisa de uma roupa bonita para o dia a dia. Nós estamos falando da Junco, a Junco que é patrocinadora do Canal Fai. E nós vamos conversar com um casal de empreendedores, Melissa e Ciro. Tudo bom, Melissa? Boa tarde! Tudo bom, Sandra? Boa tarde! Tudo bom, Ciro? Tudo bem, Sandra? Boa tarde! O casal que começou com esse empreendimento há uns 5 anos atrás em Santa Rita do Sapucaí e que hoje já possui duas lojas depois da filial de Pouso Alegre. Eu gostaria, Melissa, que você começasse contando sobre a ideia da Junco. Como é que ela surgiu? Como é que começou essa história? Bom, a Junco surgiu há muito tempo atrás, enquanto a gente ainda morava em São Paulo, depois a gente morou no Rio e a gente adquiriu um conceito diferente de negócio, de gestão, que não existia por aqui. Então, quando a gente resolveu voltar, a gente decidiu que ia montar alguma coisa no padrão de um grande centro. E aí a gente foi formatando, formatando. Eu sempre gostei de moda, fiz cursos na área de moda. E aí a gente decidiu que ia ser uma loja feminina, mas com padrões de cidade grande. E a gente ia trabalhar a marca própria, desenvolver o produto do jeito que a gente queria e não achava aqui. Então, a ideia inicial foi assim. É, e tem uma história interessante que uma vez vocês me contaram e que eu gostaria de que a gente agora contasse para quem está nos assistindo. Que é aquela questão que eu até falo lá na FAI, né, Ciro? Ciro é nosso aluno do curso de administração do terceiro ano, que é aquela pesquisa que normalmente a gente faz, que é um teste de mercado. E que vocês experimentaram algumas alternativas para o, vamos dizer assim, para o formato da loja. É verdade? É verdade. Desde que a loja surgiu, a gente tinha um modelo já mais ou menos formatado na nossa cabeça, né? Só que ela foi se transformando, a gente foi ajustando, a gente foi percebendo que algumas coisas agradavam mais do que outras. Então, isso foi permitindo que a gente chegasse, como se você fizesse uma sintonia fina, né? Você ajusta o canal e depois vai sintonizando até chegar naquele ponto ideal. E a gente tinha essa ideia de formatar bem a loja antes de montar outras lojas, né? Então, a loja de Pozo Alegre já veio já nessa sintonia. Então, nós temos um formato aqui já dentro do que a gente quer para as outras lojas que a gente tem projeto de montar. Então, podemos dizer, então, que a loja de Santa Rita, ela foi um teste de mercado. É um laboratório, um laboratório que a gente viu o que o nosso público que a gente procurava queria, característica, um monte de coisa. A gente foi adaptando, até a gente sabia que a gente queria trabalhar moda e moda conceitual. E a gente foi ajustando ao público. Então, hoje você pode dizer que a Junco é voltada para que público? Quem é o público-alvo da Junco? A Junco hoje, ela está voltada para... Nós trabalhamos hoje só com o feminino, né? Mas ela está voltada para essa mulher moderna, né? A mulher que trabalha aqui... A mulher para frente, né? A mulher contemporânea, ousada, tem um estilo próprio, né? Então, a gente trabalha esse público, né? E é um público, assim, que hoje a gente percebe que, pelo menos na nossa região, o que nós temos? A gente tem lojas multimarcas, né? Trabalham com marcas famosas, todas. Mas essas multimarcas, elas trabalham muito aquele fashion, muito balada, muito festa, né? Com foco numa clientela um pouco mais jovem, mais... Meninada, né? Meninada, né? A gente tenta atender uma mulher adulta que trabalha, que ela tem que estar bem vestida de manhã, de tarde, de noite. Que ela vai trabalhar e vai buscar a criança na escola, que ela vai no supermercado. E para ela estar bem vestida em qualquer ocasião. Uma das características que a gente trabalha na marca é essa questão da versatilidade, né? A marca, ela tem roupas que você vai estar bem vestido no dia e vai estar bem vestido à noite também. Ela não é aquele fashion extremo, né? Mas é uma roupa que você pode usar para a noite, né? Para sair, vai estar muito bem vestido. Então, esse é o nosso foco de trabalho. Aliás, foi a marca que nós escolhemos para vestir no Canal Fai, não é verdade? Ou seja, mostrando exatamente o perfil dessa mulher que vocês estão falando, que trabalha, né? A Sandra, professora, apresentadora, né? Mil e uma faces. Exatamente. Esse é o público que a gente procura, que a gente tem que atender. A gente tem que ter roupas para esse tipo de mulher. É, e vocês estão realmente conseguindo atingir, né? A gente tem roupas também que mais fashion, que você usa mais à noite e tem a roupa mais dia a dia também. Tem uma variedade bem grande. A gente está trabalhando um dia bem diferenciado, a gente está trabalhando... A gente tem uma pesquisa de moda muito forte na Junco. Antes do produto entrar é pesquisado, pesquisado tendência internacional. Toda a parte de pesquisa de produto, ela é muito aprofundada para a gente ter um produto top de... Bem... Que está usando na estação. Isso é muito bem pesquisado na Junco. Para a gente ter um produto que atenda muito bem a mulher Junco. Parabéns para vocês, né? Eu sou suspeita para falar porque eu adoro a Junco. Está aqui uma propaganda natural, porque não é porque eles são meus patrocinadores. Eu já era cliente Junco. Diga. Já era cliente Junco antes de ser patrocinada pela marca. E dar os parabéns mais uma vez aqui para o casal, para essa loja maravilhosa. E dizer para você que se você quiser conhecer a Junco, para quem ainda não conhece, de outras cidades, aguardem. Que a Junco estará chegando em breve. Se não, vem aqui em Pouso Alegre, em Santa Rita. Nós estamos mostrando aí o endereço, o telefone da loja, para que você possa vir conhecer a Junco. Obrigada, gente. Obrigada a você, Sandra. Hoje nós encerramos a série Empreendedores. Mas você é nosso convidado para, na próxima sexta-feira, conhecer a história do famoso Vale da Eletrônica. Bom final de semana e até lá. Tchau. 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 Tchau.